oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve, salve galerinha que curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais uma partida de Nazume Level Go Strike 2013 partidas aleatórias, só lembrando aquele ultra mega super escrito, já fica aquele like no começo do vídeo para fortalecer e hoje vamos jogar com esse time aqui, temos Makito no gol, temos Kappa, Aporo, Masgaro e Saki na defesa no meio de campo temos Dorimu, temos o Goburi, temos o Seidu e o Drill, e mais na frente temos o Namikawa e o Yukimura e vamos jogar contra esse time aqui, que tem o Miyabino no gol, Gojo, Kinako e Nishigaki na defesa no meio de campo, Shido, Maoro, eu esqueço o nome dele velho, Obomura, Otomura, alguma coisa assim e o Douza no meio de campo, Tema, Tsurugi e Endokeno no ataque, então vamos fazer uma partida aleatória aqui espero que gostem, bastante like, bastante comentário beleza, tudo aleatório do jeito que está aqui, já vamos fazer essa partida aqui com a quantidade de tempo que vai ser a partida da sexta temporada, com o tempo reduzido, bastante like, bastante comentário clica no sininho, vai lá no grupo do Facebook, lá rapaziada, está o link aí na descrição vai no grupo do WhatsApp também, o link também está na descrição e vamos estrear aqui e apresentar para vocês o uniforme novo do Brasil, do Ares Noiteibe esse aqui é o uniforme do Ares Noiteibe, que vai entrar aqui no campeonato, rapaziada que vai entrar aqui na sexta temporada, essa é a bola também, essa bola que eu já tinha mostrado uma vez mas estou mostrando novamente, essa bola também é a bola nova, que vai estar na sexta temporada esse uniforme do Ares Noiteibe também vai estar na sexta temporada então lembrando rapaziada que vocês tem até o dia 10 de novembro para enviar o time de vocês aqui para participar da sexta temporada quando for no dia 10 eu vou encerrar as inscrições e no dia 11 eu vou fazer ai, no dia 11 eu vou fazer o sorteio e lá no dia 15 no máximo eu creio, hoje a assinada acaba com o tempo que foi surtado, beleza? está meio de prazer tá meio de prazer fazer a bola rolar ae, 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 ae o, acho que é uma ae... o, acho que é uma ae, 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 ae achar o, acho que é uma e eu ganhei a tecluta ae ae e B o o o Lembrando que vocês podem mandar o time de vocês em qualquer vídeo do canal, qualquer vídeo do canal que pode estar mandando o time de vocês, que não tem problema quantas vezes eu tenho que fazer, hein? Caramba, tá uma disputa aqui, velho Super pisada Ai, correta, seu rosto ruim Não vai passar, não Boa Vamos, Komura Ai, ai, sai de perto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Caramba, rapaziada Já vamos pro segundo tempo aqui Só fazendo um resumo, rapaziada Vai ter uniforme novo na sexta temporada Alguns jogadores estão, ah, outra coisa que eu ia falar pra vocês, galera Eu tô vendo muitos comentários lá com o time de vocês totalmente errado Muitos inscritos mandando os jogadores banidos da Raymon Não é pra ter nenhum jogadores da Raymon, rapaziada E tem muito time com o jogador da Raymon Então, velho, vai ser muitos jogadores aí, muito time aí vai ser banido Não vai ter a chance de participar porque tá mandando o time errado Então, fiquem muito ligeiro com isso Toma aqui com o ataque, velho Ah, lado ruim Boa, Vomiukimuri, agora a sua chance Pega nós Pega nós, Minha Bino Tô dizendo no Saiya Tão alegria Tão alegria Obrigado Mano, essa técnica dele é muito legal, velho Ponto abriu, reverso e gol E a gente abre pra cá Boa, abriu pra cá, rapaziada Esse uniforme do Brasil ficou muito legal, velho Tô fazendo bola Ok, pois vai, Fихa Outra coisa também, rapaziada Que eu queria falar pra vocês aqui Eu já tava esquecendo de avisar pra vocês Ganhamos de novo A atitude aqui Essa técnica é bem legal É que O Youtube disponibilizou pro canal Rapaziada Apoia-se Ai 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 Deu ruim Calma, calma que os caras estão em ataque Vamos lá goleirão Vamos lá meu parceiro Brilha, só brilha Boa Lembrando que o Youtube disponibilizou Finalmente pro canal aqui Seja membro rapaziada Ou seja É um recurso que Quem puder, é claro Não é obrigado Vai continuar da mesma forma Mas quem puder Tem o sistema de doação pro canal Pra dar uma força pro canal Quem puder E tiver condição Também quem não puder Não tem problema algum rapaziada Seja membro Tá do lado do botão inscreva-se É só clicar lá Vai ter algumas montagens Quem é Quem se tornar membro Tem algumas vantagens Bem legal Então quem puder Dar essa força aí Tiver condições Não é obrigado rapaziada Como vai continuar As coisas da mesma forma Mas quem puder Daí se incentiva mais pro canal Através dessa opção Que o Youtube disponibilizou O canal me agradece bastante E o jogo tá brincado aqui Um a zero Sucurido velho Os membros do canal Tem Tem algumas vantagens Bem legal Beleza Então Esse é o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Uma partida rapidinha Essa aqui vai ser O tempo Que vai ser as partidas Da sexta temporada Esses dois uniformes São novos E irão Estar na sexta temporada Durante a semana Eu vou trazer mais jogos Durante a próxima semana E vou mostrar Mais uniformes novos No total São sete a oito Uniformes novos Que vai ter nessa sexta temporada Então bastante like Bastante comentário Clica no gostei Clica no sininho também Rapaziada Se quem puder Dar essa força Vai no Seja Membro E tem lá A quantia É coisa de dois Três reais Tem umas quantias a mais Quem tem um pouco Mais de condições também Quem não tem também Não tem problema alguma Vai continuar da mesma forma Então vou ficando por aqui Cuidado na hora De montar o time de vocês Tá tendo muito time Errado Então se vocês tem alguma dúvida Na hora de montar Vai no grupo do Whatsapp Que o pessoal Tá todo mundo lá Tá ajudando um ao outro A montar o time lá Tá bem legal E eu tô sempre entrando Todo dia eu tô entrando lá Um pouquinho no grupo do Whatsapp Pra trocar uma ideia com vocês Vai no grupo do Facebook também Que tem bastante coisas novas lá Que nem eu postei recentemente Lá o vídeo do Nintendo Switch Do jogo novo Que lançou Quem tá curioso Vai lá e dá uma olhadinha Link na descrição do vídeo também Então muito obrigado por tudo Até o próximo Valeu Fala Fui Fui Fui